Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Rajadas de ventos e inundações com até 2 metros de altura. Tudo em um único dia em Patiregense, localizada na região nordeste da província de Java Central, na Indonésia. A imagem do momento em que a forte rajada de vento arranca o telhado de uma casa é assustadora. O desastre aconteceu nesta quarta-feira 30. Centenas de casas foram inundadas em várias aldeias na regência. As imagens foram compartilhadas por moradores nas redes sociais. Acompanhe. Continue acompanhando o nosso canal porque aqui, além de ficar sabendo sobre o que está acontecendo no Brasil, você ainda fica por dentro do que está acontecendo do outro lado do mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.